Eu avisei no título do vídeo, na imagem do vídeo, na chamada, vou colocar o alerta aqui e vou deixar em cima este aviso o vídeo todo, então a pessoa tem que ser muito burra, mas muito burra mesmo para assistir a esse vídeo sobre Deadpool 2 sem saber que tem spoiler. Já a crítica de Deadpool sem spoiler fica para o próximo vídeo. Se inscreva para continuar ligado nas paradas. Deadpool 2 começa num flash-forward com o nosso herói fumando enquanto liga uma caixinha de música com a forma do Wolverine do filme Logan empalado numa árvore que toca uma musiquinha. Enquanto essa musiquinha toca o Deadpool acende um cigarro, caminha pelo seu apartamento em uma sandália Crocs azul, derruba copos, abre todas as bocas de um fogão para liberar gás, comenta sobre o filme ser para maiores de 18 anos e como o Wolverine morreu nele e isso foi uma jogada suja. Aí ele deita em tonéis de gasolina e diz ao público que ele também morre nesse filme. Joga o cigarro para o alto que cai dentro de um tonel de gasolina que explode e faz o nosso herói em pedaços. Corta para seis semanas depois e o Deadpool comenta que fez uns trabalhos internacionais e estava na China para matar os mafiosos. Salta por uma janela, toma vários tiros da máfia chinesa, cai atrás de um balcão junto com uma chinesa que está fumando, pega o cigarro dela e apaga, volta e com a espada corta os chineses em pedaços. Daí corta para ele saindo de um caixão e atirando em um chefe da Coça Nostra, a máfia italiana. Depois em Tóquio ele luta com espadas contra os Yakuza, da máfia japonesa, cai um sangue no olho dele e ele pede para parar a luta e limpa num pano que cobre as partes de um japonês. Aí corta para Biloxi no Mississippi com ele matando vários bandidos e daí vai para onde o Deadpool vive e ele está atrás de um russo chamado Sergei. Enquanto o russo corre em câmera lenta, o Deadpool mata atrás dele 19 pessoas até o russo entrar em um quarto do pânico que o Deadpool não consegue entrar. Daí surgem mais 12 bandidos ao fundo. Eu não entendi muito bem porque o Deadpool não matou mais esses 12 bandidos, já que ele já tinha matado 19, mas tudo bem. Aparece o Deadpool fugindo desses 12 bandidos até ele saltar pela janela do táxi do Dopinger que o espera lá fora. O valor da corrida está em 43 dólares e 20 centavos. Na viagem de volta o Dopinger diz ao Deadpool que ele também quer ser mercenário e ele faz uma comparação com o filme Entrevista com o Vampiro. Ele diz que ele quer ser a Kirsten Durst dele. Kirsten Durst, Kirsten Durst, Dust. Wade chega em casa, Vanessa está esperando com cara de brava, ele faz uma piada com a Martha do Batman vs Superman, troca presentes com a Vanessa. Ele dá a ela uma ficha do bar de quando eles se conheceram e entrega a ele o seu Jill, que é um dispositivo intrauterino anticonceptivo, o que quer dizer que agora ela quer ter filhos com ele. Decidem então ver um pornô, mas a piada é que eles assistem ao filme Yentl, dirigido e estrelado por Barbra Streisand, o filme mais broxante de todos os tempos, enquanto eles discutem o nome da criança. No filme Yentl, Barbra Streisand faz o papel de uma mulher judia que se disfarça de homem para estudar religião. Aí no final, mesmo descoberta, ela decide continuar a viver como homem. De volta a Deadpool 2, Wade quer que seu filho se chame Todd, Vanessa quer que seja Connor, e fazem uma piada sobre Luke dar uns pegas na Leia em Star Wars. Aí Wade coloca uns biscoitos no forninho elétrico e ele sente que alguém está chegando. Ele grita para Vanessa se proteger. Bandidos russos entram atirando, Wade ataca com uma frigideira, depois pega um suporte cheio de facas e usa uma a uma até matar todos os bandidos. Ele pergunta se Vanessa está bem, ela se levanta, tem um poster de um pepino ao fundo, Wade diz que ainda bem que ele não usou a faca de passar requeijão. Nisso que ela levanta, aparece o Sergei que aponta a arma para Wade, aí ele atira nele a faca de requeijão. O Sergei desvia da faca e o tiro atinge Vanessa, que morre. Wade fica enlouquecido, salta pela janela, um carro atropela enquanto o Russo foge, aí o Russo entra no outro carro, bate e o Wade ataca o carro tão forte que ele joga o Sergei longe. Aí Wade chega até ele com um olhar triste e o abraça. Aí ele dá um giro para a esquerda, vai para o meio da rua e ambos são atropelados por Mavan. Aí começa a abertura do filme, que é uma homenagem às aberturas dos filmes do James Bond. Mas antes de eu falar da abertura, que é muito pior e sem graça que a abertura do primeiro filme, eu preciso fazer uma coisa inédita e dar um spoiler dos spoilers. Eu vou fazer aqui uma coisa que nenhum canal do Youtube do mundo jamais fez, que é contar um spoiler do vídeo de spoilers que eu estou fazendo. A Vanessa morre logo no começo do filme. Se você acha que a Vanessa vai ressuscitar depois pelo dispositivo de viagem do tempo do Cable não, ela não ressuscita, pelo menos não oficialmente. A Vanessa morre, ponto, ela morre mesmo, Morena Bacari não deve voltar para os próximos filmes do Deadpool, a não ser em flashbacks, se é que vai mesmo ter um novo filme do Deadpool. E aproveitando esse momento único na internet mundial eu vou pedir para vocês se inscreverem agora no canal. No vídeo do spoiler de Vingadores Guerra Infinita alcançou quase 150 mil visualizações, quatro vezes mais do que a média dos vídeos do canal, mas só trouxe quatro mil novos inscritos. Pô gente, dava para ter dobrado o número de inscritos do canal só nesse vídeo de spoilers de Guerra Infinita, porra da sacanagem de vocês. Então se você adora spoiler e quer ver mais, se inscreva agora, não espere o final do vídeo, se inscreva agora que eu vou fazer spoilers de todos os próximos blockbusters e o próximo já é o do filme do Han Solo. Eu já vi e já posso adiantar um spoiler do Han Solo, que é quando ele conhece o Chewbacca dentro de uma cela cheia de lama, onde os dois lutam, mas acabam ficando amigos. Mas o resto de Han Solo eu conto depois, você vai se inscrever agora, assistir depois, então nós voltamos aos spoilers de Deadpool 2. Passa a abertura, que é uma brincadeira com as aberturas dos filmes do James Bond, com as mesmas piadinhas com os créditos, como por exemplo o filme do diretor que desespera um minuto. Uma produção vocês mataram mesmo ela? Ou essa parceria é, não entendi, estrelando um ator que obviamente não divide o palco, e que os roteiristas são os verdadeiros vilões, e que o diretor é um dos caras que matou o cachorro do John Wick? Eu não gostei tanto dessa abertura quanto eu gostei da original, que fazia uma ligação direta com o enredo. Mas ok, vamos continuar. Wade agora está no bar do Weasel reclamando que a música que toca em Antle é basicamente a mesma que toca em Frozen, reclama da morte do George Michael e diz que ainda bem que David Bowie está vivo, e o Dopinder diz que gosta de Frozen. Wade está tão desencantado da vida que ele se mija todos sem mesmo se levantar da cadeira, o Dopinder que agora trabalha no bar para se transformar em um mercenário tem que limpar. Bucky, o grandão do primeiro filme, tenta consolar Wade que diz que nem precisava ter uma fala se era para falar aquilo. Wade então vai embora para o lugar onde ele morava com a Alcega, aí ele pega um pacote de cocaína que está guardado ao lado da cura para a cegueira. Aí a Alcega diz a ele que não se pode viver sem morrer um pouco. Deadpool coloca o pacote de cocaína embaixo da máscara, dá um tapa e espalha toda a cocaína. Daí ele volta para o seu apartamento, que é na cena inicial do filme, e ele se explode. Enquanto ele está morto, ele encontra a Vanessa que diz que seu coração não está no lugar certo. Colossus então aparece no apartamento do Wade, junta os pedaços e o leva para a mansão dos X-Men. Corta para o Deadpool já inteiro, surge a Negasonic Teenager Warhead, que agora tem uma namorada japonesinha chamada Yu-Kyu, que é a mutante com poderes elétricos Faísca. Colossus convida Deadpool para ser um X-Men estagiário. O Colossus tem um pequeno livrinho de regras e diz para o Deadpool que agora ele tem que seguir todas as regras, que é até colocar o nome nas coisas dele na geladeira. Aí corta para o Deadpool passeando pela mansão dos X-Men, na cadeira do Professor X, batendo nos bustos e quebrando coisas enquanto reclama da vida e de, apesar do sucesso do primeiro filme, o estúdio não ter liberado mais personagens dos X-Men. Nisso aparece ao fundo uma sala cheia de X-Men. Dá para ver o Cíclope, Professor X, Mercúrio e Noturno, enquanto o fera fecha a porta. Curiosamente, é a nova geração dos X-Men, aquela que se passa nos anos 80, não os X-Men atuais com o Patrick Stewart como o Professor X. Ou seja, é uma confusão que não dá nem para discutir. Aí o Colossus fala sobre ter um coração para ser X-Men, e o Deadpool se lembra da conversa que ele teve com Vanessa enquanto morto. Aí ele abraça o Colossus e aperta a bunda dele. Corta para o Cable, no futuro, encontrando o apartamento da família dele destruído, com sua mulher e filha carbonizadas. Cable se prepara e ativa um dispositivo para voltar no tempo. Volta para o Deadpool, agora usando o capacete cérebro, aquela máquina do Professor X para procurar mutantes, Colossus o chama para uma missão e o Deadpool quebra o capacete. Aí corta para um gordinho mutante que atira bolas de fogo cercado por policiais em frente a um orfanato chamado Essex, um centro de reabilitação para mutantes. Chegam os X-Men. Deadpool toma a frente e conversa com o gordinho que se chama Russell, mas que quer ser chamado de Fire Fist. O gordinho se irrita, acerta a Negasonic Eternation Warhead, depois o Colossus, depois o Deadpool, que é jogado para dentro da Essex, onde encontra um molequinho comendo sucrilhos. Aí o Deadpool autografa a caixa de sucrilhos que tem nele uma imagem do Wolverine, só que ele assina Ryan Reynolds. Pula de volta para a confusão, aí o Deadpool arremessa a espada e acerta o cabo na cabeça de Russell. Nisso os soldados chegam e colocam um colar que inibe os poderes de Russell. Deadpool percebe algo errado, ele conversa com o Russell e descobre que ele foi abusado na Essex. Aí ele faz um discurso e atira e mata meia dúzia de enfermeiros. Colossus o derruba, diz estar decepcionado por ele não seguir regras e o Deadpool também recebe um colar inibidor. E ambos são enviados para a geladeira, uma prisão para mutantes. Lá Wade e Russell são colocados na Sela 04. Corta para o Cable chegando no presente. Ele derruba dois caipiras que comentavam sobre papel higiênico e lenços umedecidos. Aí ele rouba a caminhonete deles. Wade e Russell conversam na Sela. Russell reclama que não existem super-heróis gordos. Um flashback mostra ele sendo torturado na Essex. Wade diz que sem poderes ele só tem câncer. E se derem um arco e flecha para ele, ele vira um gavião arqueiro. Wade está com a moeda que ele deu para Vanessa, a ficha, e Russell tem uma caneta que ele escondeu no fio forro. Corta para o Cable organizando suas armas em um apartamento de um hotel e a câmera dá um close no ursinho da sua filha todo queimado. Volta para a geladeira, Wade e Russell agora se encrencam com alguns prisioneiros, um deles Black Tom Cassidy. Aí o Russell ameaça os caras com uma caneta e toma uma e depois outra bela porrada. Wade diz que ele não tem como proteger o Russell sem os seus poderes e que o Russell precisa encontrar o cara mais poderoso da prisão, e o Russell olha para a Sela de Segurança Máxima. Cable invade a geladeira, explode uns guardas, destrói algumas coisas e descobre que a sela onde está Wade e Russell é a Sela 04. As selas se abrem, Wade e Russell saem e percebem que Cable atirou na Sela onde eles estavam. Wade faz uma piada sobre o Soldado Invernal e descobre que o Cable quer mesmo matar Russell, não ele. Wade ataca Cable, os dois lutam, a coleira de Wade é danificada e os dois caem no refeitório. Wade cai numa mesa e fica completamente dobrado, mas sem a coleira. Cable parte em busca de Russell, mas Wade volta a ter poderes, olá superpoderes, os dois lutam de novo e Cable pergunta quem é Wade. Wade responde, eu sou Batman. Wade pega a arma de Cable e se impressiona com o poder dela. Cable diz que Russell matou sua família e Wade pergunta se no futuro ainda existem dubstep, qual charquinado está passando e se o público já se cansou de personagens com braços biônicos. Cable tira a arma do Wade e os dois lutam. Wade dá um mata-leão ao contrário em Cable que tira uma faca e dá várias facadas em Wade. Wade diz que Cable é muito sombrio e pergunta se ele não poderia ser um personagem do universo DC. Cable dá uma porrada em Wade e a ficha que Wade deu para Vanessa no começo do filme cai e Cable a pega. Os dois continuam a lutar, mas Wade diz para Cable que ele não é amigo do Russell, que ele não se importa com ele. Nisso, claro, o Russell ouve e fica chateado. Wade pega uma granada de Cable, a parede explode, os dois são arremessados para fora da prisão. Wade cai num lago gelado e morre novamente. Aí a Vanessa reaparece e numa nova conversa ele percebe que precisa cuidar de Russell para acabar com a dor da perda da Vanessa. Aí Wade revive. Cota para o bar onde o Weasel diz que tem a informação de que os prisioneiros serão transferidos da geladeira depois do ataque do Cable. Deadpool decide formar um super grupo. O Dopinder quer fazer parte, mas o Deadpool diz que ele não tem poderes. Na geladeira o Russell entra na área de segurança máxima e faz amizade com o prisioneiro mais poderoso de lá que está isolado. Volta para o Deadpool escolhendo os membros da nova equipe. Bedlon, que tem poderes elétricos, Zeitgeist que vomita ácido, Vanisher que tem o poder de desaparecer e ele nem aparece, Shadowstar, um guerreiro alien de um mundo chamado Mojoverso, Domino que tem a Sorte como um super poder e Peter que não tem poder nenhum, mas que viu o anúncio e decidiu arriscar. Deadpool aceita o Peter e o Dopinder fica a **** da vida. Um caminhão cheio de mutantes parte da geladeira. Enquanto o Deadpool explica o plano de resgate de Russell para os novos heróis, o Cable sequestra o Weasel, que entrega todo o plano para ele facinho facinho. No plano do Deadpool tem uma frase. Todo o dinheiro da sequência foi gasto aqui. Nossos heróis estão agora em um helicóptero se preparando. Aí o Peter comenta sobre o vento, fazem algumas piadas, tem o lance do braço cruzado, e aí toca a música Thunderstrike do ACDC e todo mundo salta do helicóptero. Na queda, por causa do vento, o Deadpool vai direto em um outdoor, o Badland é atropelado por um ônibus, o Shattelstar cai nas hélices de um helicóptero pousado e voa sangue verde para todo lado, o Vanisher cai na linha elétrica e é eletrocutado. Aí ele deixa de ser invisível e a gente descobre que o Vanisher era interpretado pelo Brad Pitt. Peter consegue pousar na rua. O Zeitgeist pousa num moedor de madeira e o Peter ao tentar salvá-lo recebe o vômito ácido dele e morre. Já a Domino, sobretudo, segue em direção ao caminhão que carrega os mutantes. Deadpool conta a ela que o resto do grupo morreu e enquanto Domino mostra seus poderes de sorte até chegar ao caminhão o Deadpool faz uma piada sobre ela parecer ter sido desenhada por um artista que não sabe desenhar pés. Domino entra no caminhão e o Deadpool parte em direção a ela numa Vespa. Cable salta de um prédio e invade o caminhão. Domino luta com Cable, entra e sai do caminhão, explode uma coisa aqui, outra ali e quando Cable vai atirar em Domino finalmente o Deadpool consegue chegar e impede. Cable e Deadpool lutam, Cable mata Blackton Cassidy e o Deadpool passa a chamá-lo de racista. Domino volta para controlar o caminhão, mas agora ele está sem freio. Russell tira novamente a caneta e consegue escapar, e vai até o mutante mais poderoso e o libera também. Nisso esse mutante dá uma porrada no chão e o caminhão é destruído e junto com ele o viaduto onde eles estavam numa cena de destruição linda e em câmera lenta. Claro que a Domino escapa na boa ao cair em um boneco inflável. Depois da queda o Deadpool arruma a cabeça que estava para trás e descobre que o mutante ultra poderoso é ninguém menos que o Fanático que parte em direção a ele. A Domino sai de cena, mas o Fanático vai até o Deadpool e o corta ao meio. O Russell diz que vai se vingar do diretor da Essex. O Deadpool tenta convencê-lo, diz que se importa com ele, mas não adianta, e o Russell faz uma mímica e sai de cena e parte com o Fanático. Domino reaparece e carrega o que restou do Deadpool como se fosse uma mochila e o leva para a casa da Alcega. Na casa da Alcega as pernas do Deadpool do Wade começam a crescer. O Weasel entra e se assusta com a cena, o Dopinder também, e a Domino se assusta com a cara deformada do Wade. Aí entra o Cable na sala que diz não poder enfrentar o Fanático sozinho, e que precisa da ajuda do Deadpool que tenta convencê-lo a não matar o Russell. Wade faz uma jogadinha das pernas cruzadas e mostra o seu Bilalzinho para o Cable. Cable diz que tinha apenas dois dispositivos para viagem no tempo, um para ir e outro para voltar, e passa hidratante na boca enquanto conta que no futuro o Russell matou sua família. Aí o Deadpool diz que consegue convencer o Russell a ficar bonzinho de novo, e ele caminha com as perninhas curtas até o Cable para eles fazerem as pazes. O Dopinder então leva o Deadpool, Cable e a Domino de táxi para a mansão dos X-Men, e o Deadpool pede pela ajuda de Colossus, que está chateado e não responde enquanto está vendo seu livrinho de réguas. O Deadpool e sua turma então vão para o orfanato. Fanático e Russell chegam ao orfanato antes, e quando a Domino chega ela se lembra que ela morou lá quando era criança. Todo mundo desce do táxi, aí o Deadpool pergunta ao Cable por que ele carrega um ursinho todo sujo e o Cable diz que está sujo com o sangue da sua filha, e o Deadpool fica sem jeito e diz que gostaria de voltar no tempo para retirar o que disse. Cable ia falar alguma coisa e o Deadpool impede. Cala a boca, Thanos. Os heróis partem em direção ao orfanato, mas o Dopinder percebe que ele não tem poder e volta. Enquanto Russell entra no orfanato, Domino, Cable e Deadpool enfrentam o Fanático, que joga o Deadpool para longe em uma cerca onde um ferro atravessa a cabeça dele. Nisso surge Colossus, que carrega o Deadpool no colo, enquanto ao fundo o Cable enfrenta o Fanático. Deadpool diz para o Colosso não seguir regras, e o Colossus concorda. E parte para cima do Fanático enquanto Domino entra no orfanato e o Deadpool e o Cable enfrentam enfermeiros amados em uma cena bem cheia de pedaços de gente voando. Colossus e Fanático continuam na porradaria, e a Domino encontra crianças dentro do orfanato e diz que precisa de um ônibus, aí o Fanático atira um ônibus no Colossus e cai perto de onde ela está. Russell continua a perseguir o diretor. Quando o Fanático está para vencer o Colossus surge a Negasonic e a Okioh, e eles conseguem derrotá-lo, enfiando um cabo de energia no fiofó do Fanático e o empurrando para dentro de uma piscina onde ele fica eletrocutado. Deadpool e Cable conseguem então impedir que Russell mate o diretor. Para convencer o Russell, Deadpool coloca a coleira inibidora para provar que ele está do lado dele, mas isso não convence o moleque, que explode o Deadpool para longe. Cable percebe que a única solução é matar o Russell e atira nele com sua última bala, mas Deadpool salta entre os dois e se sacrifica para salvar o Russell. Aí o moleque entende que Deadpool se sacrificou por ele e decide não ser mais vilão. E isso muda o futuro, e o ursinho queimado da filha do Cable volta a ficar intacto. Mas o Deadpool agora está morrendo, o Colossus tenta tirar a coleira do Deadpool, mas não consegue. Deadpool faz um discurso e morre, mas ele não morre. Aí ele faz outro discurso, piega, diz palavras enormes, tipo gengibite ou rep***e, morre mas não morreu ainda. Aí ele fala para o Cable deixar de ser racista, pede para o Colossus falar um palavrão e aí ele morre. Ou não, até que depois de mais umas piadas ele realmente morre. O Wade, agora com o rosto normal, se encontra de novo com a Vanessa no além, e os dois têm uma conversa toda emocional. Nisso o Cable tem uma idéia, ele pega o dispositivo que volta ao tempo, e assim como o Thanos em Vingadores Guerra Infinita, ele volta um pouco no tempo para resolver as coisas. Volta bem no ponto em que o Deadpool fala do ursinho da filha dele, e o Thanos, quer dizer o Cable, coloca a mão no peito do Deadpool e fala para ele deixar isso para lá. Nisso a Vanessa diz para o Wade que ainda não chegou a hora dele morrer, os dois se beijam, aí ele diz a ela para não transar com o Elvis e ela diz a ele para não transar com o Colossus. E ele volta. Aí as cenas se aceleram até que o Deadpool toma novamente o tiro, só que dessa vez ele não morre, pois o Cable colocou a ficha da Vanessa no peito dele e essa ficha impediu que a bala entrasse. O Russell tenta usar a caneta para tirar a coleira do Deadpool, mas não consegue, aí aparece um teclado numérico e a Domino diz para eles tentarem o número 7 e a coleira se solta. Deadpool abraça o Cable, enquanto o diretor do orfanato aparece ao fundo prometendo vingança. E o Cable diz para o Deadpool deixar para lá, mas o táxi do Dopinder aparece e atropela o diretor. Deadpool chama o Dopinder de Pantera Parda e a Negasonic e a Yukio levam as crianças do orfanato para a mansão dos X-Men e Colossus, Deadpool, Cable, Domino e Dopinder caminham juntos na nova formação do X-Force. No fundo a gente vê o fanático saindo da piscina. Fim. Passam os créditos e na primeira cena pós-créditos o Deadpool chama a Negasonic de Eleven e pergunta se ela consertou um dispositivo de viagem no tempo do Cable. Ela diz que sim e entrega para o Deadpool. Yukio se arrepende e se pergunta o que nós fizemos. Segunda cena pós-créditos o Deadpool volta no tempo, atira a faca de passar requeijão no Sergei e salva a Vanessa. Eu só não sei se salvar a Vanessa nas cenas pós-créditos vai valer para o próximo filme. Daí o Deadpool volta até quando o Peter morre e faz ele ir para casa antes de receber o vômito do Zeitgeist. Nisso corta para uma cena de Wolverine Origins e o novo Deadpool mata aquele Deadpool antigo. E para finalizar aparece o Ryan Reynolds empolgado ao receber o roteiro de Lanterna Verde, mas o Deadpool dá um tiro na cabeça dele e agora sim, fim. E esse, se eu não me esqueci de nada, ou não confundi as coisas, é o spoiler completo do filme Deadpool 2. Como eu sei que você gosta de spoilers, se inscreva, pois um dos próximos vídeos vai ser o spoiler completo do filme do Han Solo. O canal Nerd Rabugento vai se esforçar para trazer os melhores spoilers do Youtube para você. Enquanto tem gente que conta detalhes do filme, aqui a gente conta o filme inteirinho. Então é isso, se inscreva!